E aí, rapaziada, tranquilos? Bom, trazer um pra vocês, um modzinho que eu encontrei na internet, que é inspirado no episódio perdido de Gumball, galera. E se eu não me engano, essa música é do hip dos Lulabai, o episódio de Gumball é chamado The Grieving, e o intuito desse vídeo é trazer esse episódio, reagir a esse episódio e conhecer o mod. Então bora conferir, bora com tudo, mas a gente não esquece, molecada. Se você curte um terrorzaço, jogo de terror é uma edição zoeira, inscreva-se agora, ganhando seu lugar é aqui. 3, 2, 1, go! Mano, isso é bizarro, hein? Olha a cara do Gumball, toda machucada. E um cornudo ali. E joga Free Fire, né? Com certeza. Errei! O que será que é aquela caixa, hein? Olha o bicho, mano ali. Desanimado da vida. Cara, eu tô bem curioso pra conhecer uns equipares, tem. Que agonia, bicho! Deixa eu ver. Música 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 Mano, bizarro, hein? Essa cara do gambá, essa caixa aí. Foi, né? Pelo amor de Deus, né? Será que travou igual o mod quando eu joguei essa música no Pikachu? Acho que não, né? Impossível. Crush credo, irmão? Bom, só tem essa música mesmo. Bora ver então se tem algum game over diferenciado. Já é, galera? Bora, bora. E... Ah, virou BF. Então, rapaziada, como eu tô curioso, bora conferir então... De onde surgiu essa creepasta? Bora ver o episódio de Gambá, o The Grieving? Partiu? Bora lá. Bom, rapaziada. Esse é o episódio The Grieving Retake. Ele é do canal... Vibing Leaf. E bora ver essa bizarice, mano. É o episódio de perdido de Gambá. Bora lá, bora lá. Perigo. É not for the faint, right? Traduzem pra mim, galera. We are a bug to Simpsons. Essa é a ver algumas coisas perturbadoras. Se você não tiver rabo pra isso, leve teu rabo embora. The Grieving significa o cemitério inteiro, alguma coisa assim. Bom, ele tá com os amiguinhos dele, do Gambáuzinho. Aquele bichinho também, que eu não sei o nome, que eu esqueci. Essa bichinha louca. Enfim, lembrando a velha infância dele. Uma infância legal, feliz. O bichinho tocando violão. Tá na escola de noite, no meio do nada. Começa esse pianinho aí, sai o bagulho e vai ficar doido, né? Eu não os salvei. Eu apenas vi eles correndo. Eu não consegui salvá-los. Eita, eita, eita. É tudo minha culpa. Tem culpa eu? Por enquanto, tranquilo. Nada que incomode. É um episódio escuro, à noite. As crianças ficam à noite também. Não tem problema, não. Confia. Vai lá na tela preta. Contraria não, hein, vídeo. Anás. Você me ouve? Não. Caralho, né? Esse não é o gambão, não. Você tá tão quebrada. Caralho. Essa a gente viu no mod. Mas tá amassado, amigo, hein? Ó, caixa, 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 caixa. O que? Ó, o jogo de Free Fire. Bizarro, né, molecada? Que bizarro. Monetização vai querer ir embora. O que eu faço com esse vídeo? Alegria. Alegria. Apenas alguns túmulos. Tão velho. Nicole. Sim. 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 É... A gente era uma família grande? Alguma coisa assim. Nós fizemos uma família grande? Nós fizemos, Richard. A gente poderia ter feito nada sobre isso. Mas ninguém tem culpa. O que mais importa é o que a gente fez por eles. E eu tenho certeza. A gente fez coisas maravilhosas. É... Blá, 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 blá. Não entendi nada. Muito rápido. É... Leve o seu tempo. Você vai ficar bem. Do nada, estrelas, constelações. Acabou, né? Bom, rapaziada. Achei interessante. O clima... Bem obscuro. Para um episódio perdido de gambal. Foi bem bizarro. Os dois tinham gostado. Foi bom conhecer. Não conhecia. E curti bastante. Vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. Se tiverem mais alguma informação. Comentem aí. Se quiserem que eu... Traga mais alguma coisa relevante para vocês. Também comentem. Obrigado a todos. Até a próxima. Valeu. E fui. Uhul. E foi. E foi.